Olá, boa tarde! Começa agora o JTV Ufima. Vamos aos destaques de hoje. Conta de luz vai ficar mais cara para os maranhenses a partir do ano que vem? Preparação Black Friday, lojistas e consumidores estão expectativas aí para fechar bons negócios? Conheça o Navio Escola Ciência do Mar, um laboratório flutuante que auxilia no ensino e pesquisa da Ufima. Saiba a importância da atividade física em todas as idades. Essa é a temática do quadro Quem Entende do Assunto. O nosso telejornal está no ar. Onibuscai em Cratera e deixa feridos em Buriticupu. Conta de luz vai ficar mais cara para os maranhenses a partir do ano que vem. Vamos ver esses e outros destaques agora no Chiro de Notícias. Um veículo caiu dentro de uma cratera em uma rua e deixou três pessoas feridas. O acidente aconteceu em Buriticupu. Após uma chuva, a rua, que não é asfaltada, ficou escorregadia, fazendo o motorista perder o controle do carro. O homem teve escoriações nas duas pernas e teve que ser levado para a Sailândia. As outras duas vítimas foram atendidas pelo SAMU. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto do governo do estado que aumenta a alíquota do ICMS sobre a conta de luz. A tarifa vai passar de 20% para 22% a partir do ano que vem. De acordo com o governo, o aumento é para compensar a perda de arrecadação em 2022. A mudança não deve afetar pessoas de baixa renda. A Secretaria de Estado da Fazenda espera arrecadar R$ 11 bilhões. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica realizam hoje o dia D do Desenrola Brasil. O programa do governo federal é promovido pelo Ministério da Fazenda. Agora, o Desenrola renegocia dívidas de até R$ 20 mil. Os descontos podem chegar a 99%. Mais de 215 mil pessoas já foram regularizadas. O assunto agora é mercado de trabalho. Com os investimentos que estão sendo feitos na indústria de alumínio no estado, a expectativa é grande para a geração de mais empregos. Robert Oliveira tem as informações para a gente. Boa tarde, Robert. Oi, Ana. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo JTV Última. Isso mesmo, o ano de 2024 deve trazer aí um otimismo para a economia do nosso estado. Isso porque desde a modernização do consórcio de alumínio do Maranhão, a Alumar, em abril do ano passado, mais de 2.500 vagas, mais de 2.500 empregos, diretos e indiretos, foram abertos. A expectativa é que até 2024 devem abrir mais de 3.000 vagas temporárias, ou seja, mais de 5.500 postos de trabalho abertos para a população do estado do Maranhão, uma notícia que traz um ânimo para a economia estadual. A expectativa é que a Alumar, com o apoio do governo do estado, abra até o ano que vem mais de 10.000 novas vagas de emprego. Em abril do ano passado, a Alumar realizou a modernização do seu parque industrial, do seu complexo industrial, a fábrica da Alumar recebeu essa modernização e implantou, injetou aí um bilhão de reais nesses processos de modernização. E até 2024, mais 2 bilhões de reais devem ser injetados aí para mais modernização e melhorias aí do parque industrial da Alumar, que até o ano que vem, Ana, deve realizar, deve trabalhar aí com 100% de energia renovável. É bom para o meio ambiente, também é bom para a economia, né, Ana? E outra coisa que é importante a gente falar, com essas novas vagas de trabalho, esses novos investimentos aí por parte da Alumar, se estreita ainda mais a relação público-privada entre a empresa e também o governo do estado, porque com mais vagas de emprego, mais investimentos, maior a possibilidade de fortalecer programas estaduais, como por exemplo o Trabalho Jovem, o Mais Renda e o Minha Renda. São trabalhos, são programas estaduais que dão oportunidade de emprego, geração de emprego e renda aí para os maranhenses. Então, a expectativa, Ana, é de muito ânimo para a economia do nosso estado no ano que vem. Essas foram as informações de hoje e eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Robert. E por falar em geração de emprego, quando chega o final do ano, o comércio começa a contratar mais funcionários. Isso porque temos Natal, Ano Novo, mas antes tem uma outra data muito importante, que é a Black Friday, nesta sexta-feira. Olha, nessa semana os lojistas já começaram a antecipar, né, os descontos no chamado Esquenta Black Friday. Balões e plaquinhas na cor preta. A decoração entrega que chegou a Black Friday. E desde que virou moda, ela gera altas expectativas para promoções no final de novembro. E a gente procura aproveitar as promoções para poder renovar a casa, pintar, dar um ambiente diferente. Estou dando uma verificada se realmente os preços estão melhor. E a gente está esperando mesmo, ansioso, esses clientes na loja durante todo esse período. E a gente tem só mesmo a agradecer. A Black Friday é uma ação promocional que se consolidou nos Estados Unidos e acontece na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, que por lá é em novembro. É considerado o momento em que se inicia as vendas de Natal. Por isso, as lojas fazem muitas promoções. E há alguns anos o movimento se popularizou aqui no Brasil. E desde então, novembro, que era um mês normal para o comércio, se tornou um período fértil para as vendas em diversos setores. Neste ano, oficialmente, a Black Friday acontece nesta sexta, dia 24. Mas muitas lojas já se anteciparam e trouxeram ações promocionais. Uma pesquisa feita por uma empresa especializada mostra o que mais está atraindo o público brasileiro em 2023 são itens como roupas e acessórios, calçados, eletrodomésticos, celulares e eletroportáteis. A gente faz um estudo no mercado para ver como o mercado está se posicionando referente aos preços e o comercial senta no box com os fornecedores e faz a negociação. Sempre, claro, negociando volume, entrega, ponto extra. E a gente consegue chegar a um menor preço para os clientes. Nesta rede de supermercados, as possibilidades são infinitas. Tem Black Friday de frutas, há móveis e eletrônicos. Por que os comerciantes começaram a trabalhar o mês de novembro como o mês com maior desconto? Porque o cliente começa a segurar o dinheiro esperando a Black Friday chegar. E a gente tem que fazer economia gerar, a gente tem que fazer as vendas acontecerem. Todos os setores, todos os setores com desconto. O Eduardo veio com a família e está dando até dica de como aproveitar melhor o período. Nós percebemos que tem produto que o desconto realmente vale a pena. Se a gente pesquisar e for um pouquinho paciente, faz boas compras. E claro, para todo bom brasileiro, qualquer desconto é motivo de alegria. O preço está bacana, pode vir para comprar que está bacana. Pois é, é importante aproveitar os descontos, mas também ficar de olho para não cair em golpes, principalmente nas compras pela internet. Então ficar de olho também no consumo consciente. Vamos mudar de assunto agora. O Maranhão tem o segundo maior litoral do Brasil. Então para desbravar o potencial desse litoral, os alunos da UFMA contam com o Navio Escola Ciências do Mar 2, um laboratório flutuante que auxilia no ensino e pesquisa. Vamos saber mais no quadro Em Dia com a Ciência. O Maranhão é o segundo estado em extensão litorânea do Brasil. São cerca de 640 quilômetros de litoral, além de todas as vantagens culturais e turísticas que esse dado traz. Não dá para esquecer a riqueza científica que o mar proporciona para o estado. É por isso que a Universidade Federal do Maranhão abriga desde agosto de 2018 o navio Escola Ciências do Mar 2, que promove a experiência embarcada para estudantes dos cursos voltados às Ciências do Mar. Com 32 metros de comprimento e 3 decks com capacidade para até 26 pessoas, entre alunos, professores e a tripulação, este navio tem autonomia para navegar por até 40 dias. Além da UFIMA, outras instituições de ensino podem utilizar esse espaço como laboratório de observação e pesquisa. Esse navio, no caso Ciências do Mar 2, faz parte de um grupo de quatro navios que o MEC proporcionou às universidades brasileiras. Ele serve como experiência embarcada para os alunos de Ciências do Mar. Então, os cursos de Oceanografia, Engenharia de Pesca, Engenharia Costeria Oceânica, e Biologia Marinha, os alunos, então, vão a bordo e têm o que a gente chama de experiência embarcada, onde eles vivenciam a atividade científica e o próprio embarque, propriamente dito. Eles têm aulas de navegação, aulas de segurança no mar. Tudo isso faz parte da grande área de experiência embarcada. Ao todo, o Brasil possui quatro embarcações como essa, operando em diferentes regiões do Brasil. O Ciências do Mar 1 fica na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e atende a região sul do país. O Ciências do Mar 2 é coordenado aqui pela Universidade Federal do Maranhão e atende a demanda da região norte. A Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, abriga o Ciências do Mar 3, responsável pela região sudeste. O Ciências do Mar 4 atende a demanda da região nordeste e recebe a coordenação da Universidade Federal de Pernambuco. As embarcações são equipadas com o que há de mais moderno no maquinário naval. Esse navio é composto de vários equipamentos de última geração, como o nosso equipamento do ECDIS, que é um computador que tem a carta eletrônica e toda a interface de todos os equipamentos a bordo, como o AIS, que é um equipamento internacional de identificação, a carta náutica eletrônica, nós temos um radar, tudo incluso dentro desse ECDIS. É um equipamento muito moderno. Alguns navios não têm esse equipamento, por ele também ser muito caro, um valor muito alto. Então, isso para os alunos acaba agregando um grande conhecimento em relação à navegação. Além de embarcação, o navio também é escola. Segundo este professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFIMA, o espaço é um instrumento eficiente na produção de conhecimento. Esses navios vieram para preencher uma lacuna no litoral brasileiro. As universidades em si não tinham um dispunho de meios flutuantes para fazer pesquisa científica no litoral brasileiro. Então, com essas quatro embarcações, além dessa experiência embarcada que eu falei que os alunos têm, eles podem participar também de projetos de pesquisa. E cada vez mais projetos de pesquisa estão sendo feitos com esses navios. Então, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, passam a ser feitos dentro desses navios. E isso é bastante importante para a produção científica brasileira. É no litoral maranhense que é registrada a maior variação de marés do país, gerando um potencial para o uso de energias renováveis. Além disso, a nossa costa marítima é rica em biodiversidade. motivos mais que suficientes para que este espaço ganhe projeção e continue contribuindo na produção científica do Estado. Então, está aí o navio todo equipado. Muito bom conhecer um pouco desse navio e também o trabalho que a UFMA desenvolve nele, né? Olha, gente, e o nosso rico litoral faz parte dos grandes atrativos turísticos do Estado. A capital maranhense, São Luís, também tem várias riquezas, né? E, recentemente, a Prefeitura de São Luís lançou uma plataforma digital para que o turista tenha acesso aos indicadores e informações sobre o turismo na nossa cidade. Casarões, praias, igrejas, músicas e lendas. São Luís é uma das cidades mais visitadas do Brasil por causa do rico acervo histórico, cultural e natural, que encanta a gente de qualquer lugar. Aqui é muito lindo. Eu estou achando assim... Canto é a terceira vez que eu venho. Muito lindo. Neste ano, o turismo na capital maranhense alcançou números bastante positivos, batendo o recorde dos últimos 20 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, a taxa de ocupação hoteleira em outubro foi de 65%, maior que a taxa do ano passado, que foi de 62%. Pensando nesse crescimento, é que uma nova ferramenta de informação foi lançada pelas Secretarias de Turismo e Inovação da capital maranhense. A plataforma vai auxiliar visitantes e investidores do setor turístico. Ele já vem inspirado pelo título de Atenas Brasileira e traz diversos dados do nosso turismo e da nossa cidade. Aqui a gente pode encontrar abas que você vai direcionar para as informações que você deseja. A gente tem fluxo de visitante, fluxo de atrativo turístico, o CAGED, pesquisa de demanda turística, ISS do turismo. São várias informações que são super relevantes. O sistema transmite informações em tempo real com dados da Secretaria Municipal de Turismo. O fluxo de atrativos turísticos da nossa cidade, a gente tem aqui ligado ao Museu da Gastronomia Maranhense, total de visitantes, visitantes do CATE. Então, assim, são muitas informações que o usuário vai poder utilizar para se informar e também para tomar decisões importantes para o seu negócio. É o primeiro sistema de inteligência turística do Maranhão e a gente dá um passo a mais aí para transformar São Luís em um destino turístico inteligente. Para quem vem de longe, ter acesso a tantas informações é bem útil, já que é uma forma de aproveitar melhor o que a cidade tem a oferecer. Seria ótimo. Hoje a gente fica muito à mercê das redes sociais. E como as redes sociais nem sempre dão informações 100% corretas, tem uma intenção também de venda, então a gente fica um pouco vendido. Então, se fosse uma coisa assim, legalizada da prefeitura, eu acho que passaria mais credibilidade para a gente, né? Que chega numa cidade que não conhece nada. A seguir, saiba a importância da atividade física em todas as idades. Essa é a temática do quadro, quem entende do assunto. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta para falar sobre a prática de atividade física, que de forma regular ajuda a prevenir e tratar várias doenças. No quadro, quem entende do assunto, hoje vamos abordar como a atividade física faz a diferença em todas as idades. Criança, adolescente, adulto, idoso, gestante também, né? Em todas as fases da vida, o importante é se movimentar e manter a saúde em dia. Existem exercícios específicos para cada faixa etária? Sim. O ideal é que crianças iniciem o treinamento em esportes, em jogos de simulação, jogos que aparentam movimentos de esportes. Para o idoso, é importante movimentos como pilates, hidroginártica. Para os jovens, esporte, musculação, mas sempre fazendo treinamento de força. Existe uma idade correta para iniciar a prática de atividade física? Para crianças, o ideal é que comece o esporte desde já, que a criança seja introduzida aos movimentos do esporte desde pequenininha. Com o passar dos anos, chegando 10, 12 anos, é importante a criança já estar maturada para aquele esporte e iniciar a musculação, o treinamento de musculação, para melhorar a prática daquele esporte. Durante a infância, o ideal é somente a prática de esporte? É importante que a criança seja introduzida ao esporte de 3 a 4 anos. É ideal que ela faça apenas esporte, não treinamento de força naquele momento. Um adolescente pode fazer academia? Pode sim. A partir dos 13 anos, ele pode iniciar um treinamento de força, desde que seja instruído por um profissional de educação física, não fazer de forma aleatória. Quais os exercícios indicados para os idosos? Os exercícios mais indicados para a idosa são hidroginástica, pilates, musculação, caminhada e uma bike. Durante a gravidez, qual a recomendação de exercício físico? A recomendação de atividade física durante a gravidez é que a mulher treine pilates de preferência e faça musculação a partir dos 3 meses de gestação ou com recomendação médica. Se a mulher não sabe que está grávida e pratica atividade física de alto rendimento, pode prejudicar o bebê? Pode ocorrer um risco daquela gravidez ser interrompida, mas se a mulher já tem o hábito de praticar aquela atividade física, é muito difícil essa gravidez ser interrompida. Quais os benefícios da atividade física durante a gravidez? O exercício físico durante a gravidez alivia as dores da lombar, com o afastamento da pelve durante a gestação. melhora e alivia as dores na lombar da mulher, ajuda na liberação de endorfina, que também vai atingir aquela criança e deixar aquela gestação mais tranquila, e na preparação para o parto humanizado. Quais as restrições da atividade física durante a gravidez? Não há restrições de atividade física durante a gravidez, mas é necessário você conversar com o seu médico, que está fazendo o seu acompanhamento, para saber se essa atividade pode lhe causar algum problema. No demais é diminuir as cargas, evitar movimentos de maior flexibilidade de quadril, e movimentos que você fique de cabeça para baixo, como alguns movimentos no crossfit. Existe alguma recomendação de atividade física para o pós-parto? O ideal é que você faça uma caminhada, atividades leves, desde que isso não interrompa o seu descanso e o momento que você tem com o seu bebê. Então, ficam as dicas. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV Ufima. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV Ufima, às 18h30. Uma ótima quarta-feira para você! Destaques JTV Ufima